Olá amigo, olá amiga, que alegria poder cumprimentá-lo mais uma vez ao começarmos esse dia. Que bom que você parou por um minutinho para ouvirmos juntos a voz de Deus a nos falar e dar para nós a orientação que nós precisamos para termos mais um dia de sucesso e vitórias. O texto de hoje, João capítulo 12, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Nunca antes houvera tão geral conhecimento de Jesus como quando Ele pendia da cruz. Ele foi erguido da terra para atrair todos a si. No coração de muitos que assistiam aquela cena da crucifixão e que ouviram as palavras de Cristo, arraiara a luz da verdade. Juntamente com João, proclamariam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Houve alguns que não descansaram, enquanto estudando as Escrituras e comparando passagem com passagem, não viram a significação da missão de Cristo. Viram que livre perdão era provido por aquele cuja eterna misericórdia envolvia o mundo. Leram as profecias concernentes a Cristo e as promessas tão abundantes e plenas, indicando uma fonte aberta para Judá e para Jerusalém. O sacrifício de Cristo como expiação do pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam todas as outras verdades. Para que seja devidamente compreendida e apreciada, toda a verdade contida na Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, precisa ser estudada à luz que jorra da cruz. E em ligação com a assombrosa verdade central da expiação do Salvador. E quando estudamos o maravilhoso sacrifício do Redentor, nós crescemos em graça e em conhecimento. O Filho de Deus, levantado na cruz do Calvário, esse deve ser o assunto de todo discurso. Através da obra do Espírito Santo, Jesus está convidando e atraindo o coração de jovens e adultos. E ao ser pregado Cristo crucificado, demonstra-se o poder do Evangelho pela influência que exerce sobre o homem. E em lugar de permanecer morto em ofensas e pecados, ele desperta para a vida. Exaltai o homem do Calvário, alto e mais alto ainda, a poder na exaltação da cruz de Cristo. Que nesse dia, a história da cruz seja o que ocupe os teus pensamentos, as tuas palavras. E que você perceba de Deus as oportunidades que terá de falar de Jesus, o homem do Calvário, para as pessoas que cercam você. Não se esqueça, quando Cristo for levantado, Ele vai atrair as pessoas a si. E nós podemos ser instrumentos para isso. Vamos orar? Pai querido, ao longo desse dia, nos ajuda a mostrarmos o homem do Calvário para as pessoas que nos rodeiam. E a exaltarmos o teu sacrifício, o teu amor e o maravilhoso plano da salvação que estabeleceste. Que as pessoas possam ser atraídas ao Senhor. Usa-nos nesse dia como instrumentos teus. É a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Amém.